Olá, o meu nome é Luís Franco Bastos, sou um conhecido humorista E vou estar a dia 5 de março no Cine Teatro Estarreja com o meu grande espetáculo Papel Químico, um espetáculo de stand-up comedy, um monólogo a dezenas de vozes E espero contar com a vossa presença no Cine Teatro Estarreja, dia 5 de março Luís Franco Bastos, já sabem, um conhecido humorista Está bem Dia 5 de março no Cine Teatro Estarreja, papel químico